Como é que seria o marrone comendo uma mulher? Meu Deus, meu Deus, eu quero dar esse pacote. E o Daniel, Daniel? Com certeza, eu acho que é a gente. Não, comendo alguém? Esse momento abençoado. Como é que é o Zacarias gozando? Palmas para a versatilidade vai apresentando. Beleza, obrigado.